Por que o treinamento de memória operacional é para você? Eu estou cansada de ver inúmeras pessoas investindo verdadeiras fortunas em sua qualificação profissional, mas negligenciando o mais fundamental e que é anterior a qualquer aquisição de conhecimento, o empoçamento de sua real e indescritível capacidade cerebral, que está adormecida, latente e esperando pacientemente somente ser ativada, realizando cursos presenciais e à distância, lendo livros e artigos científicos, assistindo lives e palestras, preparando-se para prestar um concurso público ou até mesmo um vestibular, cursando universidades ou fazendo pós-graduação, mestrado e doutorado, enfim. Em um mercado cada vez mais competitivo, é crucial estar qualificado. Torna-se uma questão imprescindível para se obter ou não o tão almejado sucesso. Mas fato é que a grande maioria das pessoas consegue reter muito pouco ou quase nada dessas informações tão preciosas, que de certa forma até foram adquiridas. Não conseguem se recordar ou utilizar um conhecimento que às vezes ela já tem dentro delas e que devido à falta de um treinamento cerebral adequado, tornam-se praticamente incapazes de recuperar no momento exato aquela aprendizagem prévia. Quantas vezes você já não se pegou pensando em alguma situação em que a oportunidade de dizer a coisa certa naquela ocasião passou e foi perdida ou desperdiçada? Bom, em uma conversa ou até mesmo naquela reunião de trabalho que você fica pensando depois, nossa, por que eu não me lembrei de dizer isso naquela ocasião? Caramba! Mas daí, infelizmente, já é tarde demais e a torrada não voltará a ser pão, não é mesmo? Até duas décadas atrás, era consenso na comunidade científica que o nosso cérebro era imutável. Acreditava-se que nasciamos com uma determinada capacidade cerebral e isso, inevitavelmente, seria determinante para, digamos, até onde poderíamos chegar. A boa notícia é que os avanços recentes permitidos a partir da ressonância magnética demonstram através de neuroimagens que o cérebro de um bilíngue, por exemplo, possui uma área específica muito maior e mais desenvolvida do que uma pessoa que fala apenas um idioma, ou seja, um monolíngue. E isso ocorre porque o nosso cérebro é dotado de neuroplasticidade ou plasticidade neural. E explicando de uma forma resumida e sucinta, ele é capaz de reorganizar-se e expandir as suas capacidades de processamento de informações através de estimulação adequada, criando novas rotas, novas conexões e novos neurônios. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora você não tem mais desculpas para pensar, de repente, que talvez o seu cérebro não seja tão eficiente quanto você gostaria que ele fosse e que isso não pode ser modificado, ou que o seu funcionamento cerebral já é tão bom que não possa ser aprimorado. Hoje já está disponível aqui no Brasil para aquisição pela plataforma da Cerebral Influencer um treinamento de ginástica cerebral validado internacionalmente com centenas de estudos e pesquisas que comprovam a sua eficácia, desenvolvido por neurocientistas. Esse treinamento acessível em nossa academia de ginástica cerebral é 100% digital e personalizado, podendo ser realizado da sua casa, em um computador ou em um tablet, em apenas 5 semanas. Bom, é isso mesmo, 5 semanas. O seu cérebro estará absolutamente em outro patamar, muito mais empoderado. Através do nosso protocolo 5550, com treino recomendado de 5 semanas, 5 vezes na semana por 50 minutos. Você treinará a sua velocidade de raciocínio, a sua capacidade de reter e recordar informações, a sua flexibilidade de pensamento para encontrar novas vertentes frente a situações e problemas do seu dia a dia, a sua capacidade de tolerar frustrações, além de muitas outras funções psicológicas superiores. E tudo isso de uma forma muito agradável. Com uma plataforma fácil, amigável e intuitiva, que se assemelha a um jogo que irá desafiá-lo cada vez mais, de uma maneira bastante lúdica, demonstrando, através de gráficos e métricas, toda a sua evolução, durante o treinamento, que pode, inclusive, ser feito por crianças, adolescentes, adultos e idosos, com três versões distintas, que possuem exercícios e interfaces ajustadas para cada uma dessas faixas etárias. Ficou curioso? Bom, então matricule-se agora nessa academia, com planos mensais de assinatura, e ganhe um bônus de dois meses adicionais em nosso plano anual. O valor da mensalidade no modelo de matrícula por assinatura será debitado mensalmente do seu cartão de crédito e não comprometerá o seu limite. Venha você também pensar fora da caixinha. Confira os depoimentos de pessoas que já realizaram o treinamento e o incrível impacto obtido em suas vidas. Assista também os nossos vídeos de demonstração da plataforma Cogmed. Tenho certeza de que você, como muitas outras pessoas, irá se convencer, irá gostar muito e terá resultados tão expressivos quanto tantos outros já obtiveram ao redor do mundo inteiro. Não deixe para depois. Invista primeiro no seu cérebro. Acesse agora www.cerebralinfluencer.com.br Obrigada! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto